Sem história triste, tá ligado? Se hoje estamos festa, amanhã seremos festa de novo. Você está diante do poder supremo, onde não existem limites. Prepare-se para sentir a força mortal, a sensação jamais vista pela raça humana. Tô te comendo do jeito que tu quer, fica de ponto, de lado ou em pé. Hoje eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher. Tô te comendo do jeito que tu quer, fica de ponto, de lado ou em pé. Hoje eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher. Tá lá louca de balinha e quer sentar na minha piroca. Tá louca de maconha e quer sentar na minha piroca. Não desce que a xeré que tá forte, sentando com a nossa tropa. Não desce que a xeré que tá forte, sentando com a nossa tropa. Tá louca de balinha e quer sentar na minha piroca. Tá louca de balinha e quer sentar na minha piroca. Hoje eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher. Tô te comendo do jeito que tu quer, fica de ponto, de lado ou em pé. Hoje eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher. Tô te comendo do jeito que tu quer, fica de ponto, de lado ou em pé. Hoje eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher. Tá lá louca de balinha e quer sentar na minha piroca. Tá louca de maconha e quer sentar na minha piroca. Não desce que a xeré que tá forte, sentando com a nossa tropa. Não desce que a xeré que tá forte, sentando com a nossa tropa. Tá louca de balinha e quer sentar na minha piroca. Tá louca de balinha e quer sentar na minha piroca. Hoje eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher. Ou se eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher Eu vou ser seu homem, tu vai ser minha mulher